Os Sete Mandamentos Vivemos melhor quando observamos alguns mandamentos do bem viver. Todo o universo, tudo que é regido por ordem, leis e regras, fazem um bom funcionamento. Para você viver melhor com você e a sociedade, precisa de leis e normas que ajudam a prosseguir sem maiores atropelos. O primeiro mandamento, não te preocupe-se. Se teus planos falharam e os problemas se agigantaram, a preocupação só piora a situação. Tente se acalmar e procure o melhor meio para solucioná-los. Em vez de você perder muita energia preocupado, use-a pensando a saída para esses problemas. Não esqueça que resolvendo esses, virão outros. O segundo mandamento, não te aborreças. Se os amigos se ausentaram na hora em que você mais precisava, observe que você tem força de reserva para não necessitar a ajuda deles. Quando Deus permite o frio é porque você já tem o cobertor. Acredito que sozinho você resolve melhor essas adversidades. O terceiro mandamento, não maldiga os parentes. Se eles viraram as costas na hora da sua angústia, talvez a presença deles não ajudaria muito. Lembre-se que na vida você só conta com o apoio de pessoas de fora com mais frequência. Nem sempre os parentes estão querendo apoiar, por estarem em busca de apoio. Quarto mandamento, não te ressintas. Se lhe negarem ajuda e crédito, lembre-se que você é maior do que o que você precisa ou busca. Você tem a vida inteira para construir vínculos e créditos. Quinto mandamento, não blasfemes contra a vida e nunca acuse os outros pelos seus insucessos. Decisão, foco, ideias, habilidades, criatividade e esforço estão dentro de você e não nas outras pessoas. O seu sucesso depende de você. Querer culpar os outros é burrice. O sexto mandamento, conserve inabalável sua fé e a sua serenidade. Renovando todos os dias as suas forças e a sua coragem para enfrentar os desafios. O sétimo mandamento, receba e perceba que nada está perdido. E que o tempo é um elemento importante para a resolução. Para tudo há um tempo, dentro de você tem todos os recursos para uma vida diferente. Acredite!